Não é só o Cristo Redentor que abriu os braços na Praia do Leme. No dia 5 de julho, a WebTV Redentor lançou o programa de braços abertos. Os episódios dessa temporada contam algumas histórias dos visitantes do monumento e suas relações com a cidade e com o próprio Cristo. Luiz Guilherme Rodrigues é quem vai apresentar essas histórias para a gente nas próximas semanas. O jovem de apenas 25 anos é fluente em 7 idiomas e conta a sua relação com o cartão postal. Eu fiquei surpreendido, nunca achei que eu subi tantas vezes ao Cristo, agora já estou bem familiarizado com o caminho, mas é muito bom, toda vez é gostoso, a vista sempre me impressiona, eu sempre tiro uma foto, uma selfie, e tem sempre gente diferente ali, de outros países, depende da época do ano, da hora do dia, a gente já gravou de manhã, já gravou à tarde, e tem pessoas diferentes curtindo outras ondas, então é bem legal. O primeiro episódio foi exibido num telão no quiosque do Divo, e reuniu amigos e diversos membros da equipe de comunicação da Arquidiocese. Olha, o Cristo Redentor tem essa marca muito própria de ser um espaço turístico de integração, onde a gente consegue fazer observações positivas. E a WebTV Redentor pôde exatamente trazer essa nova linguagem, uma linguagem que vai evidenciar a experiência de cada turista. O que o turista sente quando está no alto do Cristo Redentor? O que é que motiva o turista a estar num lugar daquele de grande generância e poder contemplar a cidade do Rio de Janeiro? Certamente, o turismo na sua essência vai sempre trazer uma motivação. Quem viaja, viaja por algum motivo, ou por lazer, por distração, está precisando de um encontro consigo mesmo, buscando um encontro consigo mesmo. E assim a gente vai também perceber a cada dia, no Cristo Redentor, através do programa de braços abertos, essa motivação do turista, do peregrino, que visita o nosso importante santuário carioca. Esse é o primeiro programa da WebTV totalmente gravado no alto do Cristo. Um marco para o canal, que completa sete anos em julho. Então, o nosso canal tem o nome Redentor, né? Então, nada mais justo que a gente tenha um programa no Cristo Redentor. E, com certeza, é um programa que tem formato web, que é super descolado, não é um programa preso em nenhuma formalidade, ele é super informal. Então, eu acho que ele tem tudo a ver com esse momento da WebTV Redentor. A Premiere terminou por volta das 11 horas com uma apresentação de Mario Broder, vocalista do Farofa Carioca. Aprendida do Farofa Carioca. Aprendida do Farofa Carioca. Aprendida do Farofa Carioca. Obrigado.